Boa noite, senhoras e senhores juros. Começaram aqui agora mais um Comentando Histórias! Recebam ao palco do Ego do Show, ele, Vitor Amar! Como é bom gravar esse quadro com plateia lotada! E aí? Boa noite! O que você tem a nos contar hoje, Vitor? Eu tenho uma história muito constrangedora pra eu contar. Estamos aqui pra isso. A primeira vez eu conto essa história. Nunca contei essa história antes. Estou um pouco nervoso, mas vou contar pra vocês. Eba! Caraca, que ideia, né? Nunca contei pra ninguém. Que tal no YouTube? Exatamente. Não sei porque eu fiz isso. Legal. Não sei. Então, há dois anos atrás eu morava em Minas Gerais ainda. E aí eu recebi um convite pra fazer um teste na Globo. Olha só. Caraca! Pra novela, não. Ele foi barrado no exame mesmo. O negócio aí. É. Aí eu tava nervoso, tava nervoso. Aí eu cheguei em São Paulo, cheguei lá na Globo. Não, pra que que era o teste? Tu não vai falar, não? Tá bom, tá bom, tá bom. Deixa eu contar. Não, 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 não. Vai contar a minha porra na história ou tu ia pular essa parte? É... Bom, eu não conto na mão, vou contar. Claro que tu vai contar, porra! Tá bom. A gente vai te chamar pra contar uma história. Mas eu não vou contar. Tá bom. O Murilo tá doido pra ver se alguém passou mais vergonha na Globo que ele agora. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Era o Beto na Malhação? Era o Beto na Malhação. Passei, passei. É o novo Mocotó. Vou fazer um teste pro... O novo Mocotó ia ser foda. Ah, isso é demais, isso é demais. Bom, era pra ser o novo Mocotó, mas ele foi lá e comeu o Mocotó. Agora é o novo Quindim. Ei, ei! Porra, mas o novo Rabicó ia rolar demais. Porra, aí ia ser demais. Aí ia ser demais. É só pra ser humilhado mesmo essa parte aqui. Entendi, tá bom. Não, porra, o novo Rabicó não precisa nem de fantasia. Ei, ei, chega. Tá, vai, continua. Não, então, vou fazer um teste aí pra um quadro que eu participei lá no Faustão. Quem chega lá no Faustão. Você que era pra Faustão. Tá muito gordo. Olha, ele emagreceu, ficou sem graça. Você vai lá, abre a boca e ele fala atrás. De vez em quando cai. Bota a calça aqui nos mamilos e vai, né? Tranquilo, é fácil. Meu sonho, é meu grande sonho. Enfim, eu tava muito nervoso, tava muito nervoso. Aí eu cheguei lá, era oito horas da manhã, meu teste era às dez. E aí eu cheguei, tinha um produtor lá que era meio que pra ficar por conta. Ele falou, oi, Vitor, tudo bem? Ah, vamos ali na lanchonete rapidinho ali. Aí ele me levou pra lanchonete, olha que curioso. Mas ele já chegou. Oito horas da manhã. E foi o último dia que funcionou a lanchonete. Oito horas da manhã. Oito horas da manhã. Não, esse dia saiu da falência, lanchonete. Que isso? Era gigabyte, depois que ele saiu era só um kabyte mesmo. Era só um disquetezinho. Me deixa, cara. Ai, caralho. Aí eu fui lá, aí eu fui lá. Aí ele chegou lá e falou assim, Ah, eu vou tomar um chazinho. Quer tomar um chazinho? Eu falei, não, não quero não, tô de boa. Ele falou, não, toma um chá. Eu falei, não, não quero não. Muito light, né? Aí ele falou, toma. Exatamente. Ele falou, não, não quero não. Aí ele falou assim, toma, faz bem. Eu sei que você tá nervoso, vai te relaxar, vai limpar o seu organismo. Toma um chazinho. Eu falei, não quero mesmo tomar um chazinho, tô de boa. Aí ele falou, então pede o que você quiser. Eu falei, beleza. Aí eu pedi dois kibe. Oito horas da manhã. Oito horas da manhã. E uma coca, e uma coca. E uma coca. Não era zero, não, né? Não, não. Mas era aquela mini, a mini. Aí eu fui pintar um chote, né? Que na tua mão é minha, né? Exatamente. Aquela mini de 600. Como vocês são filhos da puta, né? Ai, caralho. Nossa, eu sofri tanto desse dia. Aí eu fui lá e comi, na minha de boa, feliz, aí acabei de comer. Falei, vamos lá no camarinha agora e tal. Fui no camarinha, fui no camarinha, chego lá. Aí eu entrei no camarinha e ele falou assim, você devia ter tomado chá. Você devia ter tomado chá, porque chá faz bem mesmo. Você devia, eu sei, faz um teste. Fica uma semana tomando chá, você vai ver que vai te fazer melhor. Melhor do que refrigerante. Falei, cara, eu só queria concentrar mesmo. Eu tô de boa mesmo. Tô realmente tranquilo mesmo. Tô tranquilo mesmo. Tô tranquilo mesmo. Eu tô de boa, sabe? É, eu não sei. Aí eu tava lá de boa, tentando concentrar, beleza. Aí eu fui, chegou a hora do meu teste. Eu entrei lá numa salinha, tinha quatro pessoas paradas pra me olhar assim. Aí eu entrei. Só que na hora que eu entrei, parece que Deus foi e mandou o Kibe no meu intestino. Assim, ó... Aí tipo... Porra, tu quis cagar no Faustão, cara. Que maneiro! É o Se Vira nos 30, galera! Eita! Vocês não estão entendendo, cara. Eu comecei a suar frio, assim. Eu suava muito frio, muito, muito. E tava num nível assim que eu tinha meu intestino retorcendo, assim. Fazendo ding-dong, galera! Exatamente. Exatamente. É o... Exatamente. E as pessoas eram de boa, assim. Eles eram legais, eles eram legais. Só que eu não conseguia falar direito, de tão nervoso que eu tava. Então eu falava os negócios, assim. E eu tava meio que igual um zumbi falando os negócios, assim. Falando, cara, só preciso cagar. Só preciso cagar. Só quero cagar. Foda-se, Faustão. Só quero cagar. Só quero cagar. A galera... Esse menino é muito engraçado. Ele quer cagar. Sim, sim. E aí teve uma hora lá, tentando concentrar, tentando fazer eles rir lá. Fazendo os negócios lá. Fazer o quê? Tentando fazer eles darem risada. Ah, dá risada. É, aí eu tô lá tentando fazer e tal. Fica bem mais difícil quando tá peitando pra caralho. Muito, porque eu fazia piada com o cu trancado, assim, sabe? Tipo, eu fazendo a piada, assim. É ótimo. Aí eu tava de boa, assim, tava lá fazendo minhas piadas. Aí o cara falou assim, beleza, Vitor, agora é o seguinte. A gente precisa ter isso pra registro. Eu preciso que você ajoelha pra ficar fora do ângulo da câmera. Meu Deus... E aí quando você levantar, você fala, ah, eu sou o Vitor, de tal cidade, tantos anos. Cara, já é difícil do Vitor ajoelhar normal. Isso. O Vitor só achou o joelhinho quando ele tinha 15 anos. É. É uma falta de respeito. É uma falta de respeito, cara. Aí eu fui, ajoelhei, ajoelhei feliz lá, ajoelhei. Aí eu respirei fundo, cara. Na hora que eu ajoelhei, ele falou, só um minuto. Eu falei, tá boa. Aí eu tô ajoelhado aqui, cara, tava muito difícil, assim. Nessa hora tava muito difícil, assim. Aí eu levantei e falei, não, Vitor, eu sou o Gilberaba, tem 21 anos. Aí eu saí. Virou o Enéas. Muito rápido. Virou o Enéas! Eu tava... Eu tava... Direto. Não, sério, sério. Isso é medicamento. Caso eu preciso de tomar... Exatamente, exatamente. Gol! Cara... Ai, meu Deus. Aí, beleza. Acabou o teste, voltei lá pra sair, né? No corredor. Só que na hora que eu saí... Pensando, né? Passei, né? Passei. Com certeza. Porra, no teste da vida, né? Tu não cagou no palco, velho. Tu passou. Tu é um vencedor pra mim. Exatamente. É verdade. Muito obrigado, muito obrigado. É um cu campeão. Obrigado, obrigado. 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 E aí eu saí e pensei, porra, agora aconteceu o teste. E aí eu relaxei. Só que quando eu relaxei, meu cérebro entendeu. Foda-se. É agora. Bicho, aí desceu de um jeito... Meu Deus! Que não era uma questão mais de eu escolher. Era uma questão de tempo. De onde ia? Era isso. Onde vai ser? Então eu comecei a correr, o cara falando... Olha o chá! Foda-se o chá! Eu tô correndo aqui e tô procurando alguma coisa aqui, sabe? Tipo... Desculpa, eu tô achando que... Pergunta assim, esse chá é de mosaic? Aí cara, eu achei a primeira porta, tinha um banheiro assim. Aí eu entrei e falei assim, beleza, mano, é aqui, vai ser aqui. Aí eu entrei. Só que eu comecei a pensar, na hora que eu fechei a porta aqui, eu falei assim, Mano, eu não quero cagar na Globo, entendeu? Eu não quero fazer isso. Na hora que o Vitorinha entrar pra cagar, apareceu, Você tá no arquivo! Bom financiamento! Ei! Cara, aí eu pensei, meu Deus do céu, eu não quero cagar aqui, cara. As pessoas me receberam bem, sabe? Tava tudo tão bem. Eu não quero ser o cara que cagou no Faustão, sabe? Qual é o problema, velho? Eu não queria, não sei. Eu prometi cagar na Globo, cara. A Dilê foi lá e tá tudo bem. E outra coisa... E outra coisa, tipo, eu tava lá e eu sabia que o cara tava na porta pro Vitorinha. Então se eu demorasse e saísse, ele ia saber que eu caguei, sabe? Ia ficar um clima estranho. Pelo tempo, né? Não é pelo cheiro, né? Já pensou um tempão daqui, né? Porra, o Faustão, o que que aconteceu, velho? Não é pelo cheiro de esgoto do Tietê que tá aqui na Globo. Cara, entra na retrospectiva o dia que o Amar cagou. Esse Kibe saiu inteiro aqui, hein? Ih, ó. O Kibe chegou lá, pessoal. Ah, eu tava sofrendo muito, cara. Aí eu falei, mano, eu pensei assim, por dois segundos eu pensei e falei assim... Eu acho que eu não vou cagar. Eu acho que eu vou mijar. Pela bunda. Foi, eu acho que eu vou mijar. Porque aí eu vou liberar algum espaço. Não faz nenhum sentido, caralho. Caralho. Cara, tu foi com quantos anos no Faustão, né? Cara, na minha cabeça... Tinha três anos e eu tava no Quem Chega Lá. Cara, é que na minha cabeça, no meu cérebro, a pessoa só... Cara, só precisa enganar seu cérebro pra você chegar na sua casa e fazer isso na sua casa. E Uberaba? Não, caralho. Eu não sabia que tu respeitava tanto assim a Globo, velho. De jeito nenhum, eu vou cagar nesse templo. Isso aqui é um lugar sagrado, eles produzem várias obras lindas, o clone... É porque eu ia ficar hospedado na casa de amigos aqui em São Paulo. Então eu ia cagar na casa dos meus amigos, entendeu? Iam passar a ser inimigos depois que você cagasse lá. Exatamente, exatamente. Aí eu pensei, vou fazer isso então. Aí beleza. Aí eu fui e comecei a mijar, assim. Comecei a mijar de olho fechado, assim. Só respirando no fundo. Falando, meu Deus, vai ser só isso. Aí eu tô mijando aqui e tal, tranquilo. Aí eu reparei que tinha uma coisa meio esquisita acontecendo, sabe? Eu não sabia explicar o quê, mas eu senti que tinha uma coisa esquisita. Tava de calça ainda ele. Sério, eu olhei pra baixo e o vaso tava desconectado. Puta merda! Não tinha nem água no vaso, era só um vaso. E aí meu mijo começou a escorrer pelo chão da Globo. O cara cagou no cenário de Deus salve o rei, né? Ele não percebeu que era um trono medieval. Deve ser uma privada linda. Cara, e assim... A privada na Globo é top, mano. O que era só um xixi virou um protesto. Eu nem pensei, cara. E o diretor fala, corta! E mijei mesmo, cara. Cara, mas eu nem pensei, sabe? Eu só queria fazer alguma coisa pra aliviar. E aí na hora que eu olhei e vi aquele negócio escorrendo, eu até esqueci que eu tava com dor de barriga, sabe? Porque eu olhei e falei assim, mano, eu preciso conter esse mijo pra ele não sair daqui, entendeu? Meu Deus. Então eu fui onde tem os papel do banheiro, comecei a tirar e jogar no chão e fazer um tapetão de papel, assim, pra conter meu mijo e ele não passar da porta, entendeu? E aí eu fui tirando e fui jogando e fui jogando e fui virando uma montanha de papel no chão, assim, sabe? E aí tipo... E não perca! Segunda na Globo, montanha de papel! Aí quando eu consegui montar tudo, assim, eu parei, olhei, contive o mijo, eu lembrei que, como a privada não tinha água, eu tinha que limpar a privada também. Porque ficou vestígio ali, sabe? Então eu ajoelhei no papel que eu já tinha jogado no chão, peguei mais papel e comecei a limpar a privada da Globo, assim. E esse era o teu teste, Francisco? Muito, muito vergonhoso, muito vergonhoso. Cara, eu tinha que ser contratado. É o teste do limite, cara. Exatamente. Exatamente. Foi vergonhoso, foi constrangedor. E nessa hora o produtor lá fora disse, mina, tá demorando. Acho que ele tá cagando. Eu já achei escrito que o produtor não tinha avisado que aquilo não era... que era um cenário. Tu tava entrando no cenário e ele falou, deixa ele. Ixi, agora ele descobre. Cara, e aí eu só tava muito humilhado, assim. Foi muito humilhante. Depois que eu consegui limpar tudo, eu fui tirando todos os papéis mijados, jogando no lixo, assim. E na hora que eu me olhei no espelho, eu tava, tipo, todo fudido, assim, suado, com o joelho marcado, molhado, assim, sabe, tudo fudido, assim. Eu falei, cara, é o pior dia da minha vida, esse dia aqui, é o pior dia. Aí na hora que eu saí, mano, eu saí, assim, finalmente, eu falei, mano, beleza, eu vou ter que encarar agora o que aconteceu. Aí eu abri a porta, quando eu saí, tava o produtor olhando pra mim, ele olhou pra mim e falou assim... Eu falei pra você tomar o chá. Vitor Amar, pessoal! Esse foi o Comentando Histórias de hoje. Se inscreve no canal, dá like aí, compartilha pros amigos. Valeu! Obrigado! Vitor Amar, aplaude! Maravilhoso! Que pariu, velho! O cagão da Globo! Nem cagou, né? Ódio, gente! Cagou depois em algum lugar? Cagou depois? Na casa de alguém? Ui! Cara, mas vai nessa, que daqui a cinco anos a gente vai te ver no Cagada dos Famosos aí, logo logo, cara! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!